Você está com saudade com o meu churrasquinho, meu geral? Você vai ver ela enrolar primeiro, né, irmão? Você quer que eu ajude? Quero! Um tamanho, ó irmão Mota? Olha aí! Olha aí! Fazer pequenininho, né, meu geral? Desse tamanho aí que você gosta! Quero que eu ajude assim, pra andar bem... Sim? Não, mas já não dá conta não! Desse tamanho? Não dá conta não! Não dá conta não! Enrolei! Só que ela ia enrolar! Só que ela ia enrolar a vida! Olha aí! Mas ficou bom! Ficou bom! Olha aí! Eu sou tão com dificuldade de pegar da cunha! Como que é que pega, mocita? Me ensina aí! Cadê eu? Assim! Passa aqui, ó! Não! Você pega aqui, ó! Oi! Aquilo é um ovo quebrou lá? Não! Aquilo é um... Assim? Isso! Agora põe! Aí põe na mão! Enrola! É! Isso aí já tem dificuldade, ó! De untar a mão, pra... Sim! Pra não fazer bagunça! Pra não fazer bagunça! Olha aí, ó! O jeito que ela faz! Faz assim, meu filho! Aí, ó! Ó o meu! Assim! Prática! 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 O que é que eu estou atrapalhando? Pega outra colher aqui, ó, pra não atrasar ela, se não pode atrasar não, porque o corpo não já tava ligado, ó. As coisas são gás. Eu também, as primeiras que eu fazia, eu ia ser o mesmo.